Esta é a tribo Mumuila e este é o último vídeo postado aqui no canal. Mas antes da gente começar o vídeo de hoje, eu quero pedir a você que se inscreva no canal do meu amigo. E se inscreva no meu canal também, para que nós possamos crescer todos juntos. Eu vou deixar o link do canal dele fixado no primeiro comentário deste vídeo, ok? Fala aí meu povo, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o cantor CJ, diretamente aqui de Angola, propriamente na cidade do Lubango. Uau, desculpa, não estamos na cidade do Lubango. No momento nós estamos aqui na comuna do Bata Bata, aqui bem no interior da província da Uila, município da Umpata. Estamos aqui a desbravar aqui essa comuna, né? Neste momento é hora do almoço e ainda não comemos nada. Estamos atrás de lenha, para então podermos fazer a nossa refeição. Eu e o meu amigo que está lá atrás, o Tavares do canal Vlogs do Primata. Então, embarca conosco nessa aventura, aqui nessa pequena comuna, nessa pequena aldeia, aqui no interior de Angola. Aqui na localidade do Bata Bata. Vamos atrás da lenha, para fazermos a nossa refeição. E depois, a gente vai mostrar mais daqui desse lugar para vocês. Para quem ainda não viu o vídeo de chegada aqui, nessa localidade, o vídeo está aqui no canal. Então, pula lá e constata como é que foi a recepção desse povo para connosco, ok? Então, vamos aí. Bata Bata é uma localidade, né? No meio do mato, aqui no meio da mata. Uma localidade pequena, uma localidade com um povo mínimo também, ok? E é uma localidade muito calma. Até porque um sítio onde tem pouca gente é calmo, né? Uma localidade onde o chão é completamente vermelho, ok? Eu estou todo vermelho, né? Minha roupa está toda vermelha, porque aqui também tem muita poeira, ok? A gente vai atrás da lenha, aqui na localidade do Bata Bata tem chafariz para abastecimento de água para a população que aqui reside, conforme vemos aí em frente, a menina a catar água. Oi, Fiche, essa água é para quê? Essa água é para beber? É boa, né? Ok, tá bom, tá bom, tá bom. Onde é que... Você sabe nos visões onde é que podemos encontrar lenha? Aqui vamos ter aonde é lenha. Aqui nessa direção? Ok. Não tem ninguém aqui que pode nos ajudar? Um miúdozinho, rapaz. Me chama ainda aí, teu irmão, ou como é que é, alguma coisa... Alguma pessoa aqui para nos ajudar, tá bom. Toda a comunidade que mora aqui vem catar água nesse lugar. Então é chafariz onde a população vem catar água para o consumo. Acho que aqui alguém está a catar, sim, alguém está a catar água. Pode, 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 pode tirar. Pode, pode, tira. Ok. É desse jeito, né? As pessoas catam água aqui na comunidade do Bata Bata. Essa água é boa, né? Essa água aqui é boa. Ok. Então é isso aí, pessoal. Do outro lado também tem chafariz. Esse chafariz. Mas esse chafariz foi posto aqui, pelo que a gente pode ver... Pelo que a gente pode ver, foi posto aqui para lavar as mãos, né? É o que está escrito aqui. Lave as mãos aqui, né? Acho que é para lavar as mãos por conta... Na época da Covid, acho que construíram isso para... Esse motivo mesmo, né? Fiz? Tudo bem, né? Ok. Aqui as crianças aqui da comunidade do Bata Bata. Ok? São crianças felizes. Você que me assiste pode ver talvez outra coisa, mas são crianças felizes, já? Localidade do Bata Bata tem uma escola. Uma única escola, ok? Que é essa que está aqui. Essa é a escola primária do Bata Bata. Aqui está, né? Escola primária número 551 ou 551 da Bata Bata. Essa é a escola, ok? Uma escola de aproximadamente seis salas, né? Segundo a contabilidade que eu fiz. Contagem, né? Que eu fiz. Escola de seis salas. Uma escola pequena, né? Mas que provavelmente é suficiente para a pequena população que reside aqui nessa localidade. Lá em frente, aquele que temos lá em frente é o hospital, né? O centro de saúde aqui do Bata Bata, ok? Todos eles são abastecidos por energia solar. Lá no teto temos painéis solar, né? Que é para abastecer. E que provavelmente já não funciona. Recebemos a informação que já não funciona. Esses painéis solar não funcionam. Aqui tem. Aqui em cima da escola também tem. Como vocês podem ver lá ao fundo, né? Não tem aí no teto. Então é isso. Temos também aqui, aqui na pequena vila, né? Aqui na região do Bata Bata. Esse centro comunitário onde eu e meu amigo estamos alojados, ok? A intenção era, né? Ficarmos talvez na rua, né? A ideia que a gente teve. Não sabíamos que poderíamos ser recebidos dentro desse centro comunitário, né? Que está aí. E que com mais detalhes já já eu mostro para vocês, ok? Aqui, aqui no lado direito do centro comunitário tem uma pequena, uma espécie de mercado, ok? Que vendem alguns produtozinhos aqui para a comunidade. Produtos em pequena quantidade, né? Porque nós já fomos para lá. Já fomos para lá constatar. E vimos que não vendem muita coisa assim. Mas vendem o essencial. E muitos deles têm que sair daqui para a cidade para entrar buscar outros produtos. E para além disso, já não tem mais nada. Conforme vocês podem ver lá ao fundo, é mato. É tudo mato. Está vendo? Lá ao fundo, é tudo mato. O hospital, o painel solar do hospital não funciona, mas eles têm nenhum gerador, né? Também só é ligado no período noturno. Só à noite é que eles ligam. Vamos lá visitar o pequeno mercado que a gente tem, né? Ou seja, que a população aqui da Bata Bata tem, ok? Então, esse é o pequeno mercado, né? Que a comunidade da Bata Bata tem, ok? Pequeno mercado onde são comercializados produtos do campo, né? Aqui só é comercializado produto do campo. E tem também, ou seja, é mais comercializado produto, na sua maior parte, comercializado produtos do campo. Como tomate, repolho, couve, como a gente está vendo aqui, tem bastante tomate, né? Tem também repolho, tem lombi seco, tem batata. Então, é isso aí, pessoal. É um mercado pequeno, né? Mas acredito que é um mercado que supra as necessidades da comunidade que aqui reside, ok? Então, esse é o centro comunitário que nos foi dispensado para nos alojar. E eu vou mostrar para vocês, ok? O centro comunitário é este aqui, que muitos de nós chamamos de Jango. Esse é o Jango. Vamos lá entrar para apresentar para vocês, pessoal. Esse é o Jango que nos foi dispensado. Aqui tem as nossas coisas, né? Esse é o espaço do Jango. Tem uma mesa aqui. Vamos lá ver o que diz aqui nesse conflito. República de Angola, governo provincial da Uila, administração municipal da Umpata, centro comunitário da Bata-Bata. É isso aí. Centro comunitário da Bata-Bata. O que a gente tem aqui? Tem também mesas. Então, é isso, né? Aqui serve para reuniões. E segundo a informação que a gente teve acesso, aqui é onde acontece, é onde são feitas as refeições para as crianças. Que estudam naquela escola, né? Que eu já mostrei. Então, tem um programa de alimentação para as crianças aqui nessa comunidade, né? Também implementado pelo Estado, ok? Em tempo de aula, né? Que é de segunda-feira a sexta. De segunda a sexta, né? Tem alimentação para essas crianças. Só no sábado e domingo é que não há. Essas são motorizadas cisterna. Sei bem, né? O Estado deu isso em vários sítios. Não precisa perguntar se isso serve para quê. Porque eu sei, não precisa eu perguntar para ninguém, porque eu já sei para que serviu. Estão avariadas, né? Mas serviu para abastecimento de água em tempo de seca. Porque essa comunidade também foi afetada pela seca. Foi muito afetada pela seca. Para quem tem informação, o sul de Angola sofreu uma seca tremenda, ok? E que ainda é visível, né? O Estado implementou alguns meios que é para minimizar, como essas cisternas que estão aí. Porque antes dessas cisternas, a população aqui consumia água de fontes naturais, como rios, riachos, nascentes naturais. Mas a seca tomou conta disso e secou tudo, né? Passava muita seca aqui e o gado morria também. Mas, no momento, com esses sistemas que estão aí, né? Essas chafarizes que estão aí fora, está parcialmente minimizados. Aqui é onde lavamos as mãos e é onde também o gado vem e aproveita tomar uma água gelada, né? Olha aí, espero que eles não me ataquem. Tenho medo. Oh, my goodness. São os vitelos, né? Essa deve ser a mamã. Oh, mamã, não vem pra mim, não. Deixa. Olá, mamãzinha. Oi, linda. Essa deve ser o papai. Não, essa é mamã também. Essa também é uma vaca, é uma fêmea, né? Então, o gado aproveita e toma uma água aí também, ok? Aqui, mais concretamente, atrás da escola, olha o que é que eu encontrei aqui. Um parque de diversão para as crianças aqui da localidade de Bata Bata. Na verdade, é da Bata Bata. É isso aí. Temos aqui assentos, né? Temos aqui um baloço, olha o baloço aqui. E temos aqui esse outro baloço. A gente chama baloço os dois, né? Esse é baloço. Esse também aqui é baloço. Então, ficha. Obrigada. Tudo bem, né? É bom brincar aqui, né? Ok. Mas estão todos a brincar só nesse por quê? Por que outros não vêm aqui? Aqui. Por que uns não vão aqui, outros ficam aqui? Esse é melhor? Pessoal, eles não me entendem muito bem, né? O que eu digo? Porque a língua predominante aqui na região é unianeka. Uma língua falada pelo povo mumuila, ok? Ok. Ok. Pessoal, a ideia era fazer a comida na lenha, né? Mas, graças a Deus, nos foi disponibilizado aqui a casa do Nascota, que está aí, né? A gente policial aqui da comuna do Bata Bata. Como vocês veem, eu estou aqui a fazer uma carne de porco, né? Agosto, a moda SJ e macarrão. Vai dar uma delícia, ok? Já, já ela fica pronta. O nosso almoço está pronto, conforme vocês veem, né? Está com um bom aspecto e está muito delicioso. Ainda não provei, mas eu sei que está. Eu vou provar agora. Bom apetite para mim. E foi, então, assim, o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, ok? E não esqueça de se inscrever no meu canal. E se inscrever no canal do meu amigo também, que eu deixei o link do canal dele no primeiro comentário fixado desse vídeo. Sou Yepia Entretenimento, ok? Então, até o próximo vídeo. É uma honra trabalhar para vocês. Eu sou o cantor SJ, diretamente aqui de Angola. Foi! Eu sou o cantor SJ. Eu sou o cantor superstar pro depressão. Eu sou o cantor�ル. Eu sou o cantorJamone. Eu sou o cantor Premier. Eu sou o cantor blasIL liberal série. Eu sou o cantor activa. Então, traz insights đến agora para vocês. Eu sou a cantor FM de perto הבrocos.